Minha estrada... Não acerta... Não vai acertar... Não vai acertar... Não vai acertar... Vou... Desfilar... Reto... Encerra... Não vai acertar nunca... Não acaba... Pista... Duas vezes todas... Caminhando... Seguindo... Acompanhando! Acompanhando... Acompanhando... O States... A esta lugar... Depois com dois... O Detroit... Seguindo... Seguindo! Este... Seguindo... Este... Seguindo... E... Seguindo, 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 seguindo... É tão forte! É tão forte! 5 vezes! 5 vezes! 5 vezes! É difícil! É difícil! Difícil? Mas tem muito fácil! Tem muito fácil! Viva! 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 Es Tirar! Achei! Oreal! Viva! Solengo! Serginho! Voltavoo! Quatro! Uma forma! Aplausos Guarulhosos! O veria! Guarulhosos! Guarulhosos! Númerosados? Segunda. Da. Velocidade! Menos um. Uma palavra Zero Dois Um Meio Zero 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 Não É fácil Zero 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 A gente... A gente, a gente... O que que é o chefe? Não pode fazer balão. Namorada. Namorada. Beijo. Beijoqueira. 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 Beija pro... Não, ela é que... Beijoqueira. 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 Beijaود Fefeira. Beija? Beija. Beija aqui. Beija, girl. Beija muito. beijar muito. beijar muito. beijei. vai fazer direitinho. vai falar o que é. beijinho. beijinho. beijar muito. beijou. é o nome do piroque. E aí? Eu tava aqui, ó! Riii! Riii! Padre! Pastor! Eu vou te beijando aqui! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Sacristão? Mussoumano? Não, não. Você não é isso? Buda! Jesuita! Buruinha! Ah, ela tem aquela... Bata! 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 Que extraterrestre! É a roupa! Aquelas molecas católicas, né? Aquelas molecas católicas que não tem o nome delas. É a feira! Ah! Ah, não! Não! A gente já colocou nossas fotos? Se não der, vai conseguir! Andou, andou! É o que? Haram! Lavar? Vamos pegar. Vem fumar! 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 O que é? Fumar! 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 Ah, eu já sei! Construção não Graderudo Ah, desculpe! Eita! Todas vezes ele vem quando todos por lá e agora Eu falei mulher de ela Era negrês e bebê Não, 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 não... Não tem problema Bate no, bate no Peraí, 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 peraí Ninguém vai sentar agora O que é isso? 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 O que é isso?